As coisas, na verdade, não tem quase nada de estudo sobre suicídio em pacientes com fibra. O que tem mais é mostrando assim, olha, tem uma frequência maior de ideação suicida passiva, já tem nesse trabalho até de quase 40%, e ativa de 8%. Mas quantos suicidam entre pacientes com fibra, nós não temos muitos estudos. E é interessante que essa ideação em suicídio não estão associadas a mais dor. Eles não são correlacionados com dor, mas com depressão, ansiedade, qualidade do sono, saúde mental global. Em outro estudo, mostrando que até 16% dos pacientes tiveram tentativa de suicídio, de 1 a 3 vezes tentativa de suicídio. Mas você vê que a frequência varia de onde foi feito o estudo. Foi feito o estudo na Ásia, foi feito o estudo na Europa, tem uma diferença grande disso. Mas, certamente, os senhores reconhecem, todos nós reconhecemos, que pacientes com fibromialgia têm fatores de vulnerabilidade associada ao risco aumentado de suicídio. Eles têm dor crônica, são mulheres, né? Já têm estresse psicológico, eles têm muito, e distúrbios do sono. Então, tem que se tomar cuidado com pacientes com fibromialgia que têm alguma expressão de se manifestam e de ação suicida, porque eles podem realmente ter esta evolução tão triste para nós. Mas, quando você vai ver de quantos suicidam, nós não temos muitos dados. As avaliações são mais de ideação. Aqui, só para trazer, que em 2017, o colégio, na verdade, não é o americano, é o europeu de reumatologia, fez as recomendações para tratamento da fibromialgia. Esse é o último guideline que nós temos, né? Primeiro reconhecimento, o tratamento tem que ser multidisciplinar. E o primeiro tratamento não é farmacológico, deve ser não farmacológico. E depois, se não melhorar, então, farmacológico. Então, eu acho que isso mudou um pouquinho, né? Que nós, médicos, principalmente o seu mato, tinha muito essa história de vamos dar um remédio. O tratamento farmacológico deve ser individualizado, né? E de acordo com a queixa mais importante, então, você vai tratar o quê? A dor, que é mais importante? É a depressão? É a fadiga? Ou é tudo muito importante, então tem que ser tratado tudo? Infelizmente, a maioria das pacientes tem tudo como queixa, né? A avaliação de comorbidade é muito importante, porque também não adianta. Tem artriteumatoide e tem fibro. Mas se a artriteumatoide está ativa, não adianta se você só tratar a fibromialgia, né? Esses tratamentos mostram que, então, tratamento não farmacológico é o mais indicado. E nós temos aqui os outros tratamentos dos farmacológicos. Não mudou muito em termos de medicação, né? Então, dos tratamentos farmacológicos, não farmacológicos, desculpe. Então, o que é mais, o que tem maior evidência em estudos controlados, randomizados, e esse grupo de expert, que são os que avaliaram e fizeram esse guideline, concordaram que, entre o tratamento não farmacológico, o primeiro tratamento que deve ser dado é exatamente a de atividade física, aeróbica e de reforço muscular. Na verdade, não tem estudos comparando qual que é melhor entre os dois atividades, exercício físico aeróbico ou de reforço muscular, de alongamento e de reforço muscular. Nós não temos, então, eles falaram, os dois são bons e os dois são a primeira opção de tratamento não farmacológico. Entre outros tratamentos não farmacológicos, também tem a terapia cognitiva, a terapia de mudanças comportamentais, terapias múltiplas, acupuntura, hidroterapia, até pode ser também ser feita. Infelizmente, os estudos foram classificados como não sendo de qualidade muito boa. Então, tem falhas metodológicas. Dentre os tratamentos chamados farmacológicos, então, o que nós temos é aquilo que nós já sabíamos e que fazemos isso há muitas décadas. Então, a amitriptilina, sempre em baixa dose, o resultado foi bom, desde que não tenha muita depressão associada. Porque quando tem muita depressão associada, dá 25mg de amitriptilina, pode não resolver, a maioria das vezes não resolve. Duloxetina ou Milnacipran, nós aqui no Brasil usamos muito a Duloxetina. Ela tem evidência para resposta, embora todos os estudos tenham sempre esse problema da avaliação dos parâmetros de outcome. Tramadol pode ser usado. A pregabalina também tem estudos comprovando sua eficácia. E a ciclobenzaplina, que é um relaxante muscular, pode auxiliar no sono. Então, esses tratamentos, você vê que são aquelas antigas, que a gente já estava no nosso arsenal. Não entrou coisa muito nova no tratamento farmacológico. Mas acho que melhorou, a evidência científica, toda a reavaliação, isso é que foi em 2017, mas toda a literatura foi revista. E, infelizmente, a evidência científica existente foi considerada mais fraca para estas outras, que é a meditação, mindfulness, acupuntura, hidroterapia. Não é que ela não funciona, é que eles não colocaram como evidências mais fortes porque os estudos tinham alguma fraqueza na sua metodologia. Mas outros, então, esse é um amigo que faz uma revisão da importância do tratamento não farmacológico. Educação, autocuidado, terapia cognitiva comportamental teria um efeito mais duradouro do que fazer só as outras terapias, que seriam o exercício físico e a terapia farmacológica. A abordagem multidimensional seria exatamente cuidar das queixas somáticas, da dor, mas os fatores psicológicos, os estressores psicossociais, porque não é raro esses pacientes terem tudo isso, né? E as próprias crenças subjetivas dessas pacientes. Então, nós entendermos o que a paciente sente, o que a paciente espera do seu tratamento e ela entender que ela tem um problema, que ela também tem que se ajudar. Então, acho que isso que é importante, todo mundo já sabia disso, mas basicamente está se reforçando isso como importante. Vou falar agora um pouquinho sobre lupus. Então, falando da fibra, que é...